Música Bom dia galera Galera, estou chegando aqui, hoje é sábado Estou chegando aqui na cidade, como é a cidade? Serrita Serrita Galera, aqui é a cidade da vaquejada Aqui o amigo, aqui disse que tem aqui uma É missa do vaqueiro? É Tem uma missa do vaqueiro aqui, é todo ano Todo ano, hein? Tudo Tem gente do Brasil inteiro Tem gente galera, do Brasil inteiro aqui, acompanhar essa missa do vaqueiro aqui Serrita Vou mostrar para vocês aí A cidade Ali é um postozinho da chegada da cidade Alto preço da gasolina Jovem Que série Olha lá, R$7,24 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 O tempo está A inúvel carregada para a chuva aí Não sei se Está na tralheada mais aqui na Caralho está bom Outro posto aqui Lá do outro Aqui galera, é a chegada da cidade Esse é a Rita E aí galera Acompanhar o Fita aí Olha lá galera O símbolo da cidade Justamente isso porque tem terra da vaquejada O símbolo da cidade E aí galera Tem uma missa do vaqueiro aqui Muito bonita aqui nessa cidade Todo ano Vem gente em todo canto do mundo aí E eu vou mostrar a cidade para vocês agora Olha lá A entrada galera e a saída para vocês Serrita Essa rombada aqui Tem essas praquinhas aí Você pensa que Você pensa que isso não bate Tem ave maria Você passa ligeira de alça É uma cacetada aqui De dar nos pneus Olha aqui Olha aqui Que casa bonita Retada aí Meu jovem Olha Deixa com nós E olha aqui é o centro Eu vou mostrar para vocês aí É isso aí Não deixa eu parar aqui Para deixar a rua livre aí Não gosto de parar fechando a rua De tudo não Não Mas ele sai Mas ele sai Ele sai eu puxo um pouquinho mais para frente Bora amigo Bora amigo Valeu Saiu Saiu Tá vendo Deixa eu ver aqui Um bilitinho É isso mesmo Deixa eu mostrar para vocês aqui Aqui galera Na nota Ele tá muito embaçado O tempo tá escuro Não dá para ver não Não dá para ver não Não dá para ver não O tempo tá muito escuro Mas o nome da cidade é essa mesmo Serrita Alô milhão Daqui a pouco eu vou dar para o nosso nome Para vocês aí Eu vou dar uma continuação para vocês aqui Serrita Vamos ver aí como é que sai aí Até o tempo tá muito escuro Vamos ver É que é bonito Galera Já ouviu falar A missa do vaqueiro Você vem aqui para Serrita É só vocês conferirem a data aí Que Quando quiser curtir uma missa do vaqueiro É só vir para cá Todo ano tem um Todo ano tem um É Que cidadezinha bonita aí Tá pequena galera Mas é bem organizadinha Bem limpinha Vou dar uma missa do vaqueiro . 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 Galera, aqui ele já vai saindo já para... Parece... Parece... Cerveja o bicho, não é? Outro bicho, não é? Ah, não é reto que é bicho forte. É bom. Não é reto que é bicho forte. 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 Ah, ouvir nada? Não é reto que fosso forte. Galera, o importante é que a cidade não é a cidade cegante, é a cidade limpa, né, galera? É uma cidade pequena, mas bem limpinha, né, Joel? Hein? É o que, Joel? Mas a gente sai aqui, filho. Eu não. É igual da moça, a gente sai aqui. É, tá? É muito antigo. Galera, já tô saindo da cidade, fizemos só duas entregas dela aqui. Eu mostrei pouco pra vocês aí, o pouco que eu mostrei, galera, que eu filmei, eu vou mostrar pra vocês aí. E já é essa aí, falou, galera? Galera, é isso aí, tamo junto aí. Misturado aí, galera. Não se esqueça de se inscrever, dá aquele like aí, vamo que vamo. Deixa comentário aí, arrocha aí. Alguma cidade a mais que você queira ver aí, o que for do meu ascanso, eu vou mostrar pra vocês. Falou, meu irmão? Vamo ver a próxima que vem pra morrer aí. Vamo que vamo. Enfim, tudo com Deus. É, meu irmão. É, meu irmão. Tchau, tchau, tchau.